Aqui, Vaninha, mostra pro Gil que eu não troquei com ele. Por causa disso, eu tô no México com a minha colega aqui, ó, que já é minha conhecida, mas não sei ter o rosto. Tô aqui, Vaninha, vou... Não, eu tô... Não me incomoda, não. Aí você mostra pro Gil, tá, Vaninha? Por isso que eu não troquei com ele, cara. É, realmente, ele não dá. Não, não dá. Aqui, cadê meus papéis? Pra ele ver que... Ah, pra ver que... Ah, deixa eu pegar, deixa eu pegar o teu. Pode pegar isso aqui. Porque se não, Vaninha, ele achou que eu não ia querer trocar com ele, mas não é, eu não podia deixar de marcar, cara. Aqui, pra todos os meus exames, ó. Ó tudo que eu vou fazer hoje. Ó a data aqui pra você ver, ó. Acho que não basta a data, né? Ah, mostra aqui em cima. Eita, tudo isso aqui. Rapaz, eu só não sabia que isso já era tão caro assim. Como eu te falei, é por causa dos marcadores. Caramba! Quase 800 pratos do que? É, mas é porque ela passou todos os marcadores de hepatite quanto marcadores pulmobais. São exames caros. Caramba! E se você fosse em outro lugar... Ia ser mais caro ainda. Muito mais! E aqui é pelo Sérgio Franco, né? É, Sérgio Franco. Nosso laboratório é Sérgio Franco. Agora, aquela clínica que tem lá em cima do catete, é Sérgio Franco também, mas ele é mais caro, né? Ali é. É o Pastore? Eu acho que é, porque eu vou... O pessoal vem de sair de lá. Quer que eu aperta aqui? Tá bom. O pessoal... Fecha a mão? Continua com ela fechadinha, tá bom? Ai, ai, ai. Calma. Vou dar uma espetadinha aqui. Ó, já dei. Pronto. Eu até já tava, como ele falou, vai encher uns 500 vidros. Não, não. Abra a mão, não, né? Pode abrir. Eita, coisa boa! Na farmácia, a gente aperta em todo mundo. Na hora que vai tomar, fica com medo. Gente, um abraço a vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.